Olha só, gente, eu acho que aconteceu uma coisa bem interessante, como não tem mais nada acontecendo no mundo inteiro, mano, eu vou comentar sobre isso, que é o seguinte, eu acho que vocês devem conhecer o Gabi e também o Bardi, calma que não tem nada a ver, mano, eles não tem nada a ver no quesito, eu acho que vocês sabem do que eu tô falando, mas eu já confesso logo de cara que eu não assisto muito o Gabi, cara, porque eu simplesmente não entendo, sabe? A praia é da Karen, o filho da Karen, a Karen das Karens, quem é Karen, mano, o que ela tá fazendo, Gabi? Eu sei que é algo super nichado, mas eu realmente não entendo, tá, cara, eu não sei, mas esse cara aí, se vocês não conhecem, ele cresceu bastante aqui da comunidade de opinião, quer dizer, na verdade, ele não fala que o canal dele deu opinião de comentário e sim de crítica, e por favor, não digam pra ele que é a mesma coisa, tá? Desde o início do canal, o Gabi comentou histórias, deu opinião dele, e no começo do canal, obviamente, como todo mundo, ele não fazia muito sucesso, até que do dia pra noite, depois ele começar a fazer um monte de vídeo e também trabalhar muito, mano, ele simplesmente bombou, milhões de visualizações surgiram ali e ele continuou postando também ainda um monte de vídeo, só que com isso, obviamente, né, gente, com a fama, ele recebeu muita crítica também por conta de várias coisas, o que pra falar a verdade pra vocês é bem padrão, sempre vai ter alguém te questionando sobre alguma coisa que a pessoa não gosta, até porque, imagina, tem, sei lá, 10 milhões de pessoas vendo teus vídeos por mês, é realmente muita gente, alguém não vai concordar contigo, ainda mais se teu canal for de opinião, né, Gabi? E um desses questionamentos aí, gente, eu imagino que foi por conta dele estar supostamente copiando um outro youtuber, esse outro youtuber é o Pipe Pino, que basicamente ele é um canal de comentário, só que ele fala espanhol, sim, se tu não sabe, esse estilo aqui de vídeo de comentário, que o pessoal fica falando no microfone sem mostrar o rosto, tem em várias línguas, tem a comunidade do pessoal que fala inglês, cara, espanhol, e nós aqui, os brasileiros, na verdade, eu lembrei que tem até canal russo que faz isso, é meio que o multiverso da comunidade, tá ligado? Entretanto, eu começava a olhar pros vídeos do Gabi, eu começava a não parar de pensar naquele outro youtuber, a semelhança das thumbnails, assim, dos temas, esse vídeo aqui, por exemplo, mano, olha só, tu consegue ver que literalmente é quase a mesma thumbnail, o texto tá no mesmo lugar, a boneca na esquerda ali, até esse efeito de nuvem no fundo, sabe, é muito igual, cara, e a partir desse momento, o Gabi tinha literalmente pego o padrão de thumbnails do Pipe Pino pra ele, era realmente igual, sabe, em todos os vídeos, e isso até martelava a minha cabeça em relação, tipo, realmente, será que ele tá copiando na cara dura? Mas passou um tempão isso aí, chegou o momento que o Pipe Pino fez esse vídeo aqui, gente, esse canal está me roubando descaradamente, mano, na thumbnail tá nosso querido Gabizinho ali e o Pipe Pino, ele tá mostrando mais uma thumbnail ali que o Gabi se inspirou, e antes da gente comentar sobre esse vídeo, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre algumas coisas, por exemplo, por incrível que pareça, mano, o Pipe Pino também citou o Bars, que ele copiou alguns vídeos dele, supostamente, parece que o Bars fez alguns temas bem parecidos com o Pipe Pino, só que não necessariamente ele tava copiando, assim, o roteiro palavra por palavra, e assim, mano, também tava rolando um tempão atrás um boato na comunidade, que simca bastante com essa história de agora aqui do Pipe Pino, porque era sobre o Bars tá copiando supostamente um vídeo meu, e na verdade, gente, eu não concordo com isso, tá ligado? Não é porque o cara fez um monte de coisa errada, eu não consigo ouvir mais a voz, maluco? Que tudo que ele faz é errado, sabe? A gente não pode ser injusto, e a história é a seguinte, eu fiz esse vídeo aqui sobre o mistério do Minecraft, eu acho que é uma história bem interessante, e depois de alguns dias que eu postei, o Bars também postou um vídeo com o mesmo tema, a versão secreta do Minecraft, sei lá o quê, e por conta da gente postar sobre o mesmo tema, algumas pessoas começaram a acreditar que o Bars tava me copiando, até porque algumas partes do roteiro realmente eram bem parecidas, e eu postei antes, sabe? Só que a gente tem que pensar uma coisa que realmente, cara, previamente a gente não espera nada de bom vindo dele, pelo menos eu não, entretanto, cara, eu falo com 100% de certeza que realmente ele não foi lá ver o meu vídeo e me copiar, até porque não faz nenhum sentido a gente conseguir ver isso, por exemplo, aquele meu vídeo bombou, cara, não, em 7 meses, por exemplo, agora tem 95 mil views, por que que alguém iria copiar algo que simplesmente não fez sucesso, que não deu bom, sabe? E sobre o roteiro ser parecido, ele ter falado coisas assim exatamente igual a mim, cara, esse meu vídeo aí, querendo ou não, cara, eu tô contando fatos, eu tô contando uma história e fatos são fatos, se for a história do Joãozinho que aprendeu a atravessar a rua, eu vou falar, mano, o Joãozinho aprendeu a atravessar a rua, e ele vai falar provavelmente com as mesmas palavras a mesma coisa, o Joãozinho aprendeu a atravessar a rua, então era bem natural que o nosso roteiro fosse parecido, por que a gente tava falando da mesma história, e como eu falei, fatos são fatos, não tem como mudar o fato pra mudar o vídeo, tá ligado? O roteiro vai ser parecido. Agora, no caso do Bars tá copiando o Pepe Pino assim, não dá pra saber exatamente, só que tem como supor. Sim, ele fez um monte de vídeo parecido lá com os mesmos temas do Pepe Pino, só que mais uma vez, mano, são histórias geralmente assim que várias pessoas já tinham contado, e que o Bars pode ter visto em outro lugar também, o que a gente chega no Gab agora, que a gente sabe que isso é impossível, por que, por exemplo, até a identidade visual do Pepe Pino ele já tinha, então a gente presume que todo o vídeo do Pepe Pino que ele fez antes, e depois o Gab lançou com o mesmo tema, ele viu lá no canal do cara e reproduziu. Só que qual é a diferença de cópia e inspiração? E se o Gab realmente se inspirar ou copiar o cara, isso vai prejudicar o Pepe Pino? Isso aqui eu acho que é realmente essencial a gente descobrir, por que se a gente for olhar de fato assim, cara, são dois públicos que nem sequer falam a mesma língua? Provavelmente qualquer vídeo do Gab que ele pode ter copiado ou se inspirado? Isso aí realmente não vai mudar nada na tua vida? Tu provavelmente na tua vida inteira nunca mesmo iria assistir o vídeo do cara falando espanhol? Até porque ele tá falando espanhol e tu português, o YouTube nem sequer te recomendaria? Entretanto, mano, tem aquele negócio que é mais moral, tá ligado? Porque é bem complicado tu fazer um vídeo de 10, 20 minutos, que tu demorou pra juntar as informações, porque mesmo sendo uma história, sendo fatos, tu vai lá e tem uma dificuldade pra juntar e encontrar as informações. E daí do nada vem um YouTuber que simplesmente fala outra língua e pega tudo, só assistindo teu vídeo. Entretanto, eu acho que muitas vezes isso aí é necessário, faz parte da evolução, assim como um criador de conteúdo. No começo, realmente, o Gab se inspirava muito no cara. As Thumbnails, mano, o título era idêntico. Só que, de certa forma, ele deixava isso explícito, sabe? Ele tentava contato com o Pepepino. E quando tu começa a criar o teu conteúdo, mano, tu não tem noção de onde tu tá indo, pra onde tu vai, de quem tu é, tá ligado? Tu simplesmente pega uma pessoa que tu gosta muito e se inspira nela. E isso é a coisa mais normal do mundo, tu querer fazer que nem essa pessoa. Porque tu considera que ela faz bem feito, então tu também quer fazer. Só que com o tempo, mano, tu vai ver, tu começa a superar aquela pessoa e fazer o teu jeito. O Gab, nesse momento, tem um público dele falando sobre Karen, sei lá o que, e o jeito dele de fazer os vídeos. Tu já viu o maluco gringo lá, mano, falando sobre Karen? Ele chegou num ponto que o próprio Pepepino, que antigamente ele copiava, sim, atualmente aconteceu o inverso. Isso é muito incrível. Antes da gente ir, finalmente, pro vídeo do Pepepino, porque eu acho que eu tô enrolando, mano. No meu canal, isso aí também já aconteceu. Eu me inspirava muito mesmo num canal chamado Timeworks, quando eu tinha, sei lá, mano, 30, 40, 50 mil inscritos. E eu acompanhava muito esse cara. Com isso, eu comecei a falar sobre curiosidades do YouTube aqui no Brasil, coisa que ninguém fazia. E, em resultado, o cara, meu canal acabou bombando. Eu trouxe, assim, um conteúdo da gringa pro Brasil e fui fazendo do meu jeito. Até fazer tão do meu jeito que muitas pessoas me conheceram e continuaram me acompanhando por conta daqueles vídeos. No vídeo que o Pepepino fala sobre o Gab e bota ele na thumbnail, na verdade mesmo, ele não pega muito no pé do Gab, não. Ele fala que o Gab copia, se inspira, não sei. Mas que, no fim, o Gab sempre bota na descrição ali meio que o crédito. E, sinceramente, eu acho que é bem importante, porque vamos ver o outro lado agora. No vídeo, depois do Pepepino falar sobre o Gab e também sobre o Bars, ele chega meio que no caso principal, assim, do vídeo. Que esse cara, realmente, assim, meu Deus, cara, ele copia muito mesmo. Ele não mostra uma evolução, esse cara. Ele realmente pega cada palavra do Pepepino e só bota ali pra ele, tá ligado? Não tem nem como falar que é uma coincidência, porque fatos são fatos e não sei o que, mano. Porque é thumbnail, tipo, é uma cópia na cara também. E o mais louco é que eles falam ainda a mesma língua, tipo, é o mesmo público. Pra que fazer isso? Mas a pergunta lá de trás que eu não respondi. O Gab realmente copiou, mano? Roubou outro youtuber? Ou realmente só se inspirou bastante, assim? Essa pergunta é bem difícil, sinceramente. Eu acho que depende de cada pensamento, cada ideologia de cada pessoa. Algumas pessoas vão falar que o Gab saiu spamando, copiando youtuber, porque, não sei, ele queria fazer visualização e não era por amor, sabe? Mas tu pode pensar que o cara simplesmente, mano, pegou um formato que dava certo, se inspirou de um jeito bem forte, sim, até criar a sua própria imagem e seu próprio público. E isso é coisa que praticamente todo youtuber faz. Assim como antigamente, na comunidade de comentários, simplesmente todo mundo copiava o gularte. Uma gameplay de fundo, assim, zero edição e uma vozinha, assim, mais relaxante. Mas hoje em dia, tem maluco de tudo que é jeito falando super rápido, assim, também que nem eu. Que simplesmente não bota de jeito nenhum louvazinho de fundo. Só que, no começo, mano, também queria ser um gulartezinho, sabe? A gente pega algo que a gente gosta pra se inspirar, depois evolui pra própria personalidade. E eu realmente acho que o Gab fez isso. Começou meio conturbado, mano, se inspirando muito. Só que eu acho que ele aprendeu a ser mais ele. Eu quero bastante mesmo, nesse momento, saber a opinião de vocês, cara. E, sério, se inscreve no canal, mano, porque muita gente que me assiste simplesmente não é inscrito. E se tu é inscrito, mano, comenta algo aí pra eu saber, tá? E também a opinião junto e é isso. Tchau!